Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado, da 25ª semana do Tempo Comum. O texto se encontra lá em Lucas, capítulo 9, versículos de 43 até 45, que nos fala assim. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, prestar bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes tinha ficado escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho acaba trazendo para a gente algumas reflexões. Primeiro, é que todo mundo fica admirado com o que Jesus faz. Milagres, curas, falas, sabedoria. Mas ninguém fica muito admirado quando Jesus fala que vai sofrer. Existem em cada Evangelho sinótico, ou seja, os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, três anúncios da paixão. Esse aqui é um deles, por exemplo. E nestes anúncios da paixão, nos três que acontecem em Mateus, nos três que acontecem em Marcos e nos três que acontecem em Lucas, sempre existe uma incompreensão da parte do povo. Ou um povo que quer criticar Jesus, ou um povo que tem medo. Aqui Jesus fala que vai sofrer, mas os discípulos não compreendem o que Jesus tinha falado. Na verdade, eles tinham compreendido sim. É eles que não queriam entender a linguagem da cruz. A linguagem da cruz é uma das coisas mais difíceis de entender, porque para nós, a nossa teologia é uma teologia da glória, né? Para a gente o sucesso é mais importante, para a gente os aplausos é mais importante, para a gente tudo isso é mais importante, e a cruz fica em segundo lugar. Esquecemos que para chegar no céu eu preciso passar pela cruz. Esquecemos que para ressuscitar eu preciso passar pela morte. Por esse motivo que os discípulos não perguntam nada, porque eles tinham medo. Medo sabe de quê? De que Jesus fosse ainda mais claro. Que Jesus literalmente dissesse, gente, eu vou sofrer, e vocês também vão comigo. Às vezes, nós temos medo de rezar, porque temos medo de, na oração, compreender qual é a vontade de Deus. Temos medo de ir para a missa, porque lá pode ser que Deus inspire o sacerdote a falar algo importante para a gente. Cuidado em ter medo de ouvir a voz de Deus. Ele nos traz felicidade. Mesmo que talvez ele traga algo muito oposto do que eu estava querendo. Mas ele traz aquilo que é necessário. Não tenhamos medo da cruz. Não tenhamos medo da voz de Deus. Ela nos chama. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.